E aí Khan, eu sou o Ricardo, eu sou o Renato e eu sou o Rodolffo. De novo aqui com o Rodolffo, caralho. De novo, agora vai ser legal pra cacete. Pra iniciar bem esse Halloween, pra ter uma sensação de epiderme congelada, a gente vai jogar Outlast, a demo. A gente não, Rodolffo, né, que é medroso pra caralho. E é isso aí. Então, bora lá, Rodolffino. Aqui, deixa eu tentar uma versão que possa servir como uma intro para o resto. Diga-me quando estamos bem. Ok, uh, estamos bem. Dois semanas atrás, uma mulher jovem foi encontrada, barefoota, pregnanta e alí, em uma estrada de estrada de rua, 100 quilômetros de perto da cidade. Você viu isso? Fica estranha. E aí? E aí? ae, 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 ae! Ae, 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 ae! ee, ae, ae... Me caguei Parecido Você pode andar, viu amigo? E vai cumprindo-se Sinais do medo, primeiro celular Depois você começa a correr Logo depois você bate o lazer Ai meu Deus, tem um cara ali Esse cara ele é amigo Ele é amigo? Ele é amigo Ele é o Michael Jackson Mano, o cara é do de costas e não é amigo Não é amigo Ué, essa é triste? Eu não sei Ih mano, ela ganhou Eu não sei Onde que está aí agora? Pela porta, polícia A porta, né É legal que ele dá uma olhadinha Assim ele vai cuidar um pouco O chão O que está escrito ali? O que está escrito ali? Satanás Só isso que você sabe Ah, meu Deus Está forte Meu Deus, o ritual satânico aqui é bom Isso é uma manjedoura Isso é uma manjedoura Pesado Hum Olha o beco Gocista Ah, o que? Petulho O que é? Não é? O que 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 é? Olha a lingueta como volta ali, mano. O que aconteceu, mano? Você entra num poço e sai no botão. Já pensou em usar a cama? Não, não. Ah, não. O que aconteceu? Eu não vi. Foi o que aconteceu ali, eu tenho tudo. Mano, o bagulho corre ali de novo, eu fico muito louco, no... na porta ali? Meu Deus Meu Deus Olha no... Jessica? E Lynn? Isso foi a Jessica Caralho, parece uma caneta de um narcotista Mano, você bocou a criança Meu Deus Nossa Pra onde eu tenho que ir agora? Caralho, eu não sei Quebrou tudo Eu morri Caralho Olha isso Calma, respira, não morre Um gole de café Tá bom, tá bom Chega no meu café É, mano Pra onde eu tenho que ir agora? Eu não faço ideia Procurador Entra aí, ó Tá bom É... 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 Regres É... 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 Como é que chama? Você se sentiu? As mãozinhas! Caralho! Falou da mão? Apareceu! Nossa, olha a música! Eu sempre quis! Eu vou te levar! Olha a música! Cadê? Cadê? Aí, olha! Pula aí! Pula! 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 Olha a música! O cara vai ter que pegar se for por aí! Aonde? 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 É um burro pra cá! 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 Nossa, não dá pra ver nada! Tira essa câmera! Tá! Assim é bom que você não vê a morte! Ah não! Mas tem um burro aí mano! Ah não! Arrancou meu Pinto! Arrancou meu Pinto! Não! Nem usa essa merda! Caralho! Você tá bem? Tá vivo? Tá em choque? Relax! Então é isso aí Khan! Demo do Outlast! Halloween! Quase matamos vídeos aí de Halloween! Exatamente! Quase matamos o Rapaz do Coração! E é isso aí! A gente fica por aqui! Se você gostar da ideia dos gameplays a gente traz mais! Deixa um like! Curte! Compartilha! Esse vídeo merece um like por todos vocês que eu também! E pela... ó! E o que mais? Assiste os outros vídeos! Siga nas redes sociais! E eu acho que é isso aí né! Se você tiver algum jogo que você queira que o Rodolfo jogue! Ou que eu jogue! O Renato deixa nos comentários é isso aí! É mais! Falou! 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 Falou!